e sabe-se que a área de um terreno quadrado é mil setecentos e sessenta e quatro metros quadrados qual é o perímetro desse terreno como ele é um quadrado né então todos os lados tem o mesmo valor e ele aqui ele 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 a área do quadrado é definida pela base altura ou l ao quadrado então para você encontrar o perímetro uma das formas de você descobrir é encontrando esse valor l para isso você vai ter que tirar a raiz quadrada da área né a área é mil setecentos e sessenta e quatro e isso equivale a ela quadrada ou seja l vai ser a raiz quadrada mil setecentos e sessenta e quatro logo o valor de l tirando a raiz quadrada desse valor vai ser igual a 42 42 metros como o quadrado tem quatro lados né o perímetro vai ser quatro vezes 42 quatro vezes 42 vai dar cento e sessenta e oito metros esse aí é o perímetro desse quadrado esse terreno né na forma de quadrado é um gabarito vai ser a alternativa letra B a letra B o gabarito dessa questão que trouxe aqui a área e também o peri perímetro do quadrado e a gente volta na próxima aí até mais